Bom dia, eu sou o Presidente da República que vou vos dizer o que é que se passa com os que estão a falar. Então, eles estão a conversar uma pequena coisa porque eles estão os enganos contra os outros e então, eles estão a falar e eles estão a fazer uma planada em o que é que eles estão a falar.